Galera ó, um Atros alemão 2544, baixado ó, esse aqui é da Suíça alemã, é o Benz, ó, tá ali dentro, tá descarregando aqui ó, muito bonito, show de bola hein, ele não fala francês, ele fala só alemão, vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui ó, o cara tá descarregando ali, ó o sistema do atrelamento aí ó, nessas caixas aí provavelmente o cara coloca a corrente, tem vários, vários sistemas aí, para passar o carro, é uma Julieta aí ó, muito bonita hein, tudo pneu single, Olha lá ó, não é muito comprido, mas é bonitona né, deve ser tranquilo trabalhar com isso aí, indo pra dar uma rézinha, deve ser meio charapim também, essa Julietinha aí, não é fácil não, mas tô mostrando aí os caminhões, tô mostrando esse caminhão pra vocês aí, vocês dão uma olhadinha aí ó, Tá arrancando o bicho, bonito hein, E aí galera, vai deixar dar uma filmadinha aqui dentro hein, cara que show, muito bonito hein, olha só, bonitão pra caramba hein, muito bonito, tá limpo, Jolie, como ria? Legal, 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 rastrador, muito bonito hein, Merci, merci beaucoup, Aí galera ó, caminhoneiro na V hein, chique, maconizado hein, Valeu, um abraço parceiro, tudo de bom hein, Vocês vão se inteirando hein, um pouquinho aí ó, e logo agora a gente vai se enturmando aí hein, Valeu galerinha, Valeu galerinha, Valeu galerinha, Valeu galerinha,